Tá com seis dias hoje que nós caminhamos. Nós saímos do acampamento. Você tá entendendo? Nós dancemos no meio da rua. De lá entrei, entrei, mas aqui não tô com as pernas cansadas na dia. Só a fim de Lula sair daquela prisão. Estamos na Marcha Nacional Lula Livre. Os trabalhadores da marcha se dividiram em três colunas. Na coluna Prestes, na coluna Tereza de Benguela e na coluna das Ligas dos Camponeses. E daqui a pouco os trabalhadores das três colunas vão se encontrar em Brasília e vão unir forças pra amanhã. O grande ato de registro de candidatura do Lula-Presidência da República. Vamos juntos lutar pela democracia. Lula livre. Lula presidente do Brasil. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega o Michel Temer e devolve pro capeta. Chegamos aqui, viemos de longe, mas chegaremos mais longe ainda. O Deus é o Deus! Lula! 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 Companheiros e companheiras, Lula está registrado, é candidato a presidente do Brasil. Lula livre representa a vitória da democracia no nosso país. Lula candidato representa a democracia no nosso país. Nós somos a voz de Lula. Cada um e cada uma de vocês são a voz, são as pernas, são os braços de Lula. É uma coisa muito séria, porque depois que afastaram a presidenta Dilma sem crime de responsabilidade, eles tinham um problema muito sério pra resolver. Como é que eles iam resolver 2018 com Lula solto? Lula livre! Lula inocente! Lula presidente! Lula! 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 Ei companheiros, levanta e vamos pra lutar. Ei companheiros, pra junto a terra conquistar. Ei, companheiros, levanta e vamos pra lutar Ei, companheiros, pra junto a terra conquistar Parou, joga o braço lá em cima Estica, pode esticar isso aqui tudo Pra ajudar, pega aqui, dá uma puxadinha Isso, pra esticar esse lado todinho Pro outro lado Porque a gente tá num processo de resistência E o processo de resistência nunca é fácil Então eu quero ver a animação Chega ou não chega? Chega ou não chega? Chega! O programa Grão, acorda! Chega! A Marcha Nacional Lula Livre pra gente É esse momento da gente mostrar pra sociedade Que sem luta a gente não conquista nossos objetivos Oito dias na estrada Três dias de marcha Cinco de viagem? Cinco de viagem, três de ônibus, né? O governo que me deu casa, me deu terra, me deu dignidade Três filhas minhas e dois netos meus estão terminando a universidade em Marabá Tá entendendo? Eu agradeço a Deus Agradeço a força do meu movimento Eu tenho 20 anos E principalmente a política do governo do Lula Porque os mentirosos que dizem que o Lula roubou Por causa que ele ajudou a pobreza Lula ajudou muito Ninguém tinha água Ninguém tinha luz no norte Não tinha nada A minha vida mesmo mudou Porque na minha casa não tinha geladeira Não tinha fogão A gente tinha aquele fogãozinho a lenha E hoje mudou a vida de muita gente Como mudou a minha vida também Mudou a vida também de toda a população Olha como nós estamos agora Tudo sendo entregue para os estrangeiros Os empresários Quando o Lula assumiu a presidência Não era assim, não Era muito diferente Por isso que eu espero muita felicidade Ele voltar à presidência Eu acho que o lema ser feliz de novo Combina muito com o sentimento da população O povo quer, Lula livre, presidente O pijão de gás está muito quente Ele está se iludindo assim Boa tarde, presidente Lula O povo quer, Lula livre, ser feliz Porque na realidade Todos os presidentes que nós já tivemos Quem realmente se comportou com o povo Com o país O modo de nós termos de melhorarmos Com os negros, com os ídios, com todos Igualmente foi o Lula Isso mantém a gente firme E mantém a gente feliz também Porque você está participando De um momento da história Que você lá na frente vai poder dizer Olha, não cruzei os meus braços Diante dessa situação Eu fui uma das pessoas que fez a diferença Eu quero o Brasil feliz de novo Com Lula livre É por amor essa patra do Brasil A gente segue em fileira É por amor essa patra do Brasil A gente segue em fileira É por amor essa patra É por amor ao Brasil É por amor ao povo brasileiro Que a gente segue em fileira Tchau, tchau.